Errei O que é que eu me pergunto? Qual foi o erro? Direi que foi a parte que mais amo Foi culpa deste amor que me afalo E com o erro a caldo trelo Há já erros sem perdão Assim que te escolhi errei Por que eu vou voltar para ti errei Salquei este paixão Esmagando o coração E se diz bem ou não Não sei Se vi o teu olhar E leí E quando quis voltar E leí Mas reparei Depois que eu Era dos dois E foi um erro a mais Que eu encontrei Foi erro aquele beijo prolongado Que fez nascer E nas ideias loucas Foi erro que amamos sempre ao nosso lado O desejo acostumado Ao sabor de nossas bocas Foi erro aquelas coisas que juramos Foi erro Foi erro ainda maior Não quebrar E com longe de tantos anos Que me andamos Afinal, nós erramos Pois só Deus não sabe errar Assim que te escolhi Assim que te escolhi Errei Por que eu vou voltar para ti Errei Tal que este paixão Esmagando o coração E se diz bem ou não Então sei Se vi o teu olhar E leí E quando quis voltar E leí Mas reparei Depois que o erro Era dos dois E foi um erro a mais Que eu encontrei Se vi o teu olhar E leí E quando quis voltar E leí Mas reparei Depois que o erro Era dos dois E foi um erro a mais Que eu encontrei